Quer comprar coins e ter o melhor time no Ultimate Team e ainda pagar barato por isso? Compre na FIFA Coin Zone, é 100% seguro, eu testei, tá aprovado, tem suporte 24 horas E o site é muito bom de comprar, é bem didático, então entra no site, tá aí no link da descrição e usa o cupom MILK E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala Gameru, que é o Tidu, o canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte pessoal, é hoje molecada, Ultimate Team galera, e deixa, pera aí, pera aí, pera aí que hoje tem que começar de frente galera Tem que começar pegando óculos da zoeira galera, porque seguinte, a FIFA Coin Zone, essa mesmo, essa empresa aí que tá na descrição galera Nos enviou 900k de coins moleques, isso mesmo galera, 900k foi 800 e pouco galera Ganhamos aí muitas coins, a gente pode ganhar mais galera, só precisa que vocês comprem aí no link da descrição, usando o cupom MILK Você vai ter 5% de desconto, clica aí na descrição, compra coins e ajude a nossa série, beleza? A gente tá aí a alguns passos de comprar um carta azul galera, eu não sei quem vai ser que eu vou contratar Tem que ser da Liga Espanhola, é claro, claro que não vai ser o Cristiano Ronaldo, não vai ser o outro Eu poderia pegar o Davi Luiz agora, a carta azul, mas o Davi Luiz como não é na nossa Liga, ia ficar meio, meio ruimzinho ali a zaga Eu até posso fazer um esquema pra tentar deixar de certo ali mano, mas teria que ser um esquema muito bem bolado, beleza? E teria que trocar ali provavelmente o Sérgio Ramos pelo Miranda e não ia valer a pena, tranquilo? Mas a gente pode contratar Iniesta, a gente pode contratar Toni Kroos, galera, carta azul, Toni Kroos ia ser um monstro no meio de campo, beleza? Mas hoje galera eu vou abrir aqui 3 pacotes, mega pacote promocional aí do FIFA, beleza? Vamos abrir o primeiro aqui, vamos que vamos nessa galera e rezem pessoal, rezem molequeote Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem TELÓ OPA Que milagre moleque, quanto é que vale esse cara mano? Meu Deus, quanto é que tu vale? Quanto? Vai se ferrar, mano. Ah, para com isso, cara. Eu nunca tirei um carta preta quando veio, veio um lixo, cara. 19 mil, mano. Porra, que teló. Ô, teló. Teló. Cara. Cara, a gente tinha uma parceria, teló. Tu poderia valer mais, cara. Poderia valer mais. Mas beleza, galera. Tudo bem. Começamos. Excelente, pessoal. Nunca tinha tirado um carta preta. Quem mais que deu? Veio o Podolski. Veio o L'Oriente. É isso aí, galera. Vou guardar os itens no clube. Deixa eu só deixar esse aqui já na lista de transferência, já, galera. Ele até poderia ser utilizável aí na nossa série, né? Porque ele é da Liga Espanhola. Mas melhor não, galera. Vamos que vamos. Começamos bem, galera. Começamos muito bem. Então, deixa eu ver se eu consigo vender... Como é que eu vendo tudo? Vendo a rápida de tudo. Beleza. Aqui. Tranquilo, galera. Pessoal, começamos muito bem. Nunca tinha ganhado um carta preta. Mas vamos lá, galera. Vamos que vamos, que vem mais um. Vamos lá, Milk. Vamos lá, molecote. Vamos lá. Deixa eu até esticar o microfone. Vem. 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 Tantantantã. Ramos, galera. Quem é o maldito Ramos, galera? Quanto é que vale esse Ramos, cara? Quanto é que vale esse Ramos? Caraca, velho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Ainda vem várias coisas repetidas ainda. Tá. Vamos guardar os itens no clube. Beleza. O resto a gente faz venda rápida. E vamos nessa, galera. Vamos vender o resto aqui. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá que tem mais pacote pra abrir. Vamos que vamos, galera. Me empolguei com o Telóin, cara. Vamos lá. O que é que vem? Eu não sei nem se tá pegando meu rosto na câmera, mas dane-se. Vamos lá. Vamos lá. Vem. 83, De Bruyne. De Bruyne. Puxa vida, cara. De Bruyne, cara. De Bruyne, cara. Quanto é que vale um De Bruyne? Deve valer porcaria nenhuma, galera. Puxa vida. Não tem ninguém decente também. Não, não. Deixa eu guardar no clube. Depois eu vou vender alguns, galera. Eu consigo recuperar algumas coins aí. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir mais um pacote que eu me empolguei. Vamos lá, meu. O que? Isso aqui é só ilusão, galera. Mas uma hora vem, né, pessoal? Veio o Telóin lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. William. Puxa vida, mano. Eita, caramba, cara. Nossa Senhora. Mas beleza, pessoal. Opa, veio mim moedinhas. Que bosta, hein. Mas beleza, galera. Vamos lá. Vamos abrir o último pacote também, galera. Dane-se. Vamos. Ah, esse aqui eu já tenho. Então deixa eu listar aí no mercado de transferência. Vai por 350 mesmo. Vai qualquer preço aí, pelo menos. Vai que a gente ganhe alguma coisinha, né, pessoal? O resto vamos guardar no clube. Deixa eu guardar os itens. Ah, eu fiz venda rápida, velho. Puta merda. Eu sou muito burro. Mas beleza, galera. Vamos lá abrir o último pacote aqui promocional. E vamos nessa, galera. É, pessoal. Acho que não vai vir, galera. Vamos lá, alguém... Soldado! Soldado, cara. Soldado, mano. O soldado, cara. Veio o soldado, cara. Soldado, mano. Soldado. Ai, 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 mano. Quem não conhece que te compre, né, soldado? Mas soldado fez muito pelo nosso time, galera. O soldado fez muito pelo nosso clube. Mas beleza, galera. Abrimos os pacotes aí. Já era. Já vimos que deu treta. Vendi alguém. Ah, tá. Vendi aqui o beleza. Tranquilo, galera. Pessoal, vamos aqui jogar as nossas partidas na temporada online. A gente tá aí na primeira divisão, né, galera. A gente jogou dois jogos e empatamos dois. Um adversário lá ficou de bobeira lá, jogando que nem uma bicha. E eu não quis jogar sério. Acabei rateando também. Então vamos nessa, galera. Vamos lá. Porque provavelmente sexta-feira que vem, ou até antes, galera, a gente possa estar aí com as coisas necessárias para comprar ou o Tony Cross carta azul, ou o Iniesta carta azul. Aí vai a de vocês, beleza, pessoal? Eu acho que tem mais alguns aí. É, acho que são esses, galera. Infelizmente, Cristiano Ronaldo, esses jogadores, custam aí mais de 8 milhões, beleza? Então vamos que vamos nessa, pessoal. Primeiro jogo do vídeo de hoje. Vamos jogar de azul escuro. E vamos lá, pessoal, para a partida overall desse cara. Agora eu tenho que falar, né? Ele tem 70 de classificação, mano. Caramba, cara. Que time esquisito, velho. Até tira o óculos, mas tem o Dombia, né, pessoal? É um... Esse cara é esquisito, mano. Mano, que time estranho, cara. 67 de overall goleiro. Será que o cara é tão bom a ponto dele achar que não precisa de goleiro, cara? Mano, esse cara aí, paguei pau para o time desse cara. É porque é um time arriscado para a primeira divisão. Vamos nessa, galera. E eu sei que os jogadores deles devem correr para caramba. Vamos lá. Rolou a bola valendo o jogo. É só marcar direito que a gente consegue, quem sabe aí, a nossa primeira vitória nessa temporada aqui, galera. Vamos que vamos com o Garrett Bale já puxando aqui no pacing também. Mas olha o pacing do Bale, não chega nem perto do Musa, né, pessoal? Mas beleza, vamos lá. Olha o Martins, olha o Martins, olha o Martins. A bola deu na trave, galera. Começamos já tomando um ataque perigosíssimo. O Martins deu na trave a bola. Caramba, cara. Vamos lá, Sérgio. Fecha, Sérgio. Fecha, Sérgio. Boa. Tony Cross de primeira. Não, Tony Cross para frente. Mas beleza. Ficou com nós a bola. Vamos lançar aqui na frente. Caramba, galera. Está difícil, está difícil. Mas já esperava uma dificuldade nesse time aqui mesmo. Ele está com o time bem montadinho, cara. Bem velocista. E está certo ele, galera. Está jogando ali na apelanção mesmo. Mas está certo mesmo, cara. Porque o FIFA é isso aí, cara. É apelar. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente tem um time consistente. A gente pode vencer. É só ter calma. Vamos lá, Godinho. Afasta para lá. E bola para o mato que o jogo é de campeonato. Olha só. Olha só. Olha só. A Cassidy salvou. A bola voltou. A bola bateu em todo mundo. É só fazer o gol. Gol. O Musa. Tinha quatro jogadores dele dentro da minha área, galera. Eu já tomei o primeiro gol. Caramba, velho. Espera aí, pessoal. Espera aí que está errado isso aí. Está errado isso aí. Vamos lá para o jogo. Vamos concentrar, meu. Porque eu estou assustado com o clube dele, galera. Nunca tinha visto um time desses. Estou assustado. Então vamos lá jogar o nosso futebol. A gente sabe jogar bem também. Lá vem Karim Benzema com a bola dominada. A marcação fechou. Garrett Bale. Se eu estivesse controlando Bale ali, eu poderia ter pegado a bola, né, galera. Mas esse FIFA aqui para trocar o cursor é complicado. Está bem, Neymar. Neymar. Para Garrett Bale. Vai, Bale. Bem a uma, Bale. Isso, Bale. Boa, Bale. Vai o Neymar no meio. Vai, Neymar. Tira da marcação, Neymar. Cruzou na área. Vai, isco de cabeça. Cabeceou fraco com o Jong Sung Young. E a bola fica com a equipe adversária. Olha só a Obina. Grande lance do Obina. Atirou para o gol. Cassidias. E o Godin. Olha o Godin, Jesus amado do céu. O Godin. Não faz assim comigo, Godin. Não faz assim. Lá vem o Dombia. Cara, eu botei o Daniel Alves para marcar aí em cima porque eu sabia que ele ia puxar para cima. O Daniel Alves tomou uma caneta, cara. Mas beleza, galera. Vamos que vamos nessa, pessoal. Vamos lá que está dando tudo errado, cara. Ih, mano. Olha a jogada que o cara vai aprontar ainda. Vai vir correndo com o Dombia no meio da área ainda para ajudar. Lá vem o Dombia. Mas o Daniel Alves recuperou dessa vez. Completou a saga. Agora vai. Neymar. Mano, Neymar. Caramba, como é que errou esse passe? Tinha três jogadores nossos ali, mano. É ligar um contra-ataque extraordinário. E a porcaria do Neymar me erra o passe, velho. E aí, o que aconteceu? O Jesus deu falta! Falta do quê, cara? Eu me encostei no cara, mano. Vamos lá. Vem embora na área. Hong 2. Vamos lá, Hong 2. Partiu, Hong 2. Atirou! Botou lá na linha de fundo. Caramba, mano. Como é que eu não conseguia tacar, galera? Não conseguia tacar ainda, cara. Olha o Gareth Bale vindo com a bola. Lá vem o Bale. Cortando a marcação para lá e para cá. Entrou na área o Gareth Bale. Escanteio, galera. Escanteio para nós. Vamos lá que tem a cabeça de Rolon na área, galera. Chama o cabeça de Rolon. Lá vem a bola na área. Olha, Daniel Alves cruzamento feito. Cruzamento ridículo do Daniel Alves. Rola muito na zaga, cara. Muito fraco cruzamento do Daniel Alves. Pelo amor de Deus. Vamos lá que tem o Ramiz Rodrigues pedindo. Dominou no peito do Ramiz Rodrigues. Vai, Dani. Agora vai, Dani. Agora vai, Dani. Vai para a linha de fundo e cruza, Dani. Chega na linha de fundo e cruza. Vai, Neymar. Vai, Marcelo. Alguém. Caraca, mano. Agora eu quero ver buscar. Agora eu quero ver buscar. E o pace, galera. O Marcelo tem muito pace, pessoal. Mas tem sorte que o cara é burro também, né? Isso aí não tinha que ter feito isso aí. Mas tranquilo, galera. Vamos lá para o jogo. Olha o Neymar vindo na área. Neymar. Cruzamento feito. Vai. Está feito. Gol. Tony Cross, moleque. De perna esquerda bateu por baixo das pernas do zagueiro, hein? Que belo chute ali para empatar o jogo, pessoal. É o que eu falei para vocês, galera. Tony Cross é rei, cara. Tony Cross é rei. O carta preta dele é muito boa, pessoal. Ele tem 86 de overall. E o carta azul, galera, que se vocês comprarem coins aí na descrição, tem 95 de overall, galera. Vai dar uma coisa para o nosso meio de campo, pessoal, que vocês não fazem ideia. Está aí ele, ó. Olha o toque do Tony Cross para o Gareth Bale. Se o Gareth Bale chegar é perigo. Deu um toquinho. O Gareth Bale vai perder. Perdeu. Voltou. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Ai, droga, mano. O Hurtado recuperou a bola. Cara, o Benzema perdeu aquele gol ali, pessoal. Não acredito. Ih, mano. Ih, mano. Ih, mano. Deixou o Dombie arrancar. Não é nada bom, cara. Deixar o Dombie arrancar não é nada bom, cara. Não é nada, nada, nada bom, cara. Não tem como pegar o cara, velho. É isso que eu falo para vocês, galera. 2x1 para a equipe adversária. É impossível pegar o cara, galera. Impossível, galera. Não tem como pegar. Não para o cara. Não para. Está aí, galera. 2x1. Olha o Marcelo para o Gareth Bale. Dominou o Gareth Bale. Cortou a marcação. O Gareth Bale bateu. Atirou. Toma. Gol. Gareth Bale. Cortei para cima ali, galera. Veja só. Eu dominei já tirando para o lado. E aí tem aquele toque mortal de perna esquerda no canto do goleiro ali. Dificilmente o goleiro ia pegar essa bola. E o nosso time marca o segundo gol. Agora 2x2, jovens. E vamos nos segurar. Ai, mano. Pera, pera, galera. Pera. Fecha, fecha, Ramos. Fecha, Ramos. Fecha, Ramos. Boa. Pelo menos fecha. Isso. Tem que ser assim, galera. Um cara de velocidade assim tem que ir no carrinho, galera. Porque senão não para nunca mais. Está aí o Toni Kroos. Jogada rápida. Infiltrada para a Gareth Bale. A zaga tirou de lá. Olha o Neymar. Trabalhou em Benzema. Benzema. Devolveu em Neymar. Lá vem Neymar. Com a bola dominada, Neymar. Vai entrar na grande área. Neymar. Cruzamento feito. Rasteiro. Escanteio, galera. Vamos lá que pode pintar o lance perigoso. Deixa eu tirar o Daniel Alves, galera. Que da última vez o Daniel Alves cagou. Cadê o Toni Kroos, mano? Eu tenho que deixar o Toni Kroos como batedor de escanteio, mano. Vem para a bola o Toni Kroos. Olha só o cruzamento feito. Olha só o cruzamento. A zaga tirou bem. E aí sobrou nele, galera. Mas aqui o Daniel Alves também é rápido, mano. O Daniel Alves também é rápido, galera. O Daniel Alves é o único ali que bate de frente ali no pacing, talvez. E vamos tocar lá em cima lá com ele. Toni Kroos. Dominou Toni Kroos. O juiz terminou a primeira etapa de jogo, galera. Por enquanto aí. 2x2. Um bom jogo. Jogo pegado. Vamos lá para o segundo tempo. Olha o Ramos Rodrigues. Ido com a bola. Ramos Rodrigues. Cortou a marcação. Partiu ele mesmo em disparada. Ramos Rodrigues. Cortou para o meio. Olha só. Deixou o zagueiro de bundinha no chão. Cruzamento feito. A bola voltou e afastou o zagueiro de lá. Grande jogada do Ramos Rodrigues aí, mas não deu certo, galera. Voltou para o Ramos. Tocou em cima em Neymar. Olha o Neymar. Tem Benzema pedindo. Bola para Benzema. Foi meio forçado ali. Eu tentei dominar no peito ainda. Forcei demais. E é falta, galera. É falta para Daniel Alves vir para a batida. Cadê Daniel Alves, galera? Aqui que ele é mito, pessoal. Daniel Alves aí para a batida da falta. Vem para a bola. Ih, cara. Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá, Daniel Alves. Aí, partiu Daniel Alves. Olha só, Dani. Atirou para o gol. Dani! Bateu no meio do gol. O cara joga... O cara... Entende. Ele manja disparando o E, galera. Ele tocou a barreira para o lado ali que penetra e acaba destruindo com a minha jogada. E quase que eles engatam um contra-ataque ali mortal, galera. Mas temos sorte. Olha a jogada ali na frente. Pesema ficou de cara para o gol. Ele não perde! Vira, 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 vira... Gol, gol, Bezema, cabeça de rolo, vamos lá comigo galera, aí na casa de vocês, vamos lá, chama, o terror, Bezema é matador, o terror, o rolo é matador, botou no fundo a rede e vira o jogo galera, 3x2 pessoal, 3x2 para a nossa equipe, e o negócio aqui é no carro, isso, vem no pace que tu tomou uma lambreta aqui, nossa senhora, o whisky deu uma lambreta, mas depois foi passar a bola, ali cagou todo o patê, tá impedida, ó o cara colocou em barbo, agora que eu vi pessoal, o cara só tem apelão mano, mas eu acho que, sabe galera, eu falo assim que apelão, a gente é de reclamar, sabe galera, eu sei que vocês não gostam quando nós youtubers reclamamos, mas a gente reclama galera, porque como vocês, na casa de vocês, vocês não gostam de perder né, só que a gente tem que perder e ainda falar, comentar o que tá acontecendo, por isso que a gente reclama, e o cara faz o certo, já que ele não tem tantas coisas, ele compra os caras que correm mais, isso é certo cara, fazer o que? Mas infelizmente já é do jogo né pessoal, o jogo fez o jogo, o FIFA muito ruim esse ano, esperamos que no 16 melhore aí, e que esteja tudo mais equilibradinho né, beleza? E então vamos lá, com o Toni Kroos, cruzamento na área, sobe de cabeça, Gerard Bale, Junkson Young, fez grande defesa, e a bola fica lá com a zaga deles, e ele deu uma bica que vai ficar pro Sérgio Ramos tranquila hein cara, Marcelo dominou, toca Marcelo, tocou, isso que é de primeira, isso, trabalha a bola, Neymar chegou no Neymar, atendei, dá o drible, a marcação foi muito esperto, tirou de lá, e o Sérgio Ramos tomou um drible curto, agora é falta pra equipe adversária, olha a equipe deles indo com o dobe, olha a Cassidias, tira daí Sérgio Ramos incompleta de lá, e lá vem o Gerard Bale, com a bola dominada, Gerard Bale, cortou, e o Ruivinho ali tirou a bola dele, e a equipe deles começa a vir pro ataque, começa a querer gostar do jogo, a galera começa a ficar perigosa a partida, eles tão tentando empatar, tão tentando de tudo, opa, opa, olha o cara passando livre no meio, não deixa ele meter o pace aí, ai droga, boa Godin, extraordinário Godin, olha o Neymar lá em cima, olha a bola pro Neymar, de primeira pra Benzema, Benzema tá aqui embaixo, vai Neymar, passa Neymar, Neymar é pra ti, meu guri, a bola foi nas mãos do goleiro da equipe adversária, olha o Benzema, recebeu o passe, Benzema veio pro meio, cortou a marcação, Benzema partiu, atirou no cantinho, Jung Song-hyun, a bola voltou, olha só Neymar, toca Neymar, tocou, de primeira, no Toni Kroos, e cor de cara pro gol, toma! Tô, 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 Toni Kroos, Toni Kroos é o nome dele, moleque, ó, tinha o toquinho do Ramiz Rodrigues, Toni Kroos ficou de cara pro gol, galera, e aí é ele, galera, aí é só ele, galera, eu já sei que vocês querem que eu contrate Toni Kroos, as cartas azul, não preciso, acho que nem perguntar, né, pessoal, pelo menos eu acho, né, galera, vai que alguém tem a opinião diferente, mas vamos lá, vamos com o Isco, olha o Isco, grande toquinho pra Neymar Jr., lá vem Neymar Jr. carregando a bola, Neymar cortou pra lá e pra cá, tirou da marcação, cruzamento feito, pegou aí em cima de Wine, Neymar ali, tá com dificuldade pra cruzar, e cadê o Toni Kroos pra cruzar essa bola? Cadê o Toni Kroos, cara? Toni Kroos é pro cruzamento, pessoal, ó, vamos lá, vamos fazer uma jogada diferente dessa vez, cercar o goleiro, vamos cercar o goleiro, então, pessoal, vamos lá, todo mundo cercando o goleiro, que o cruzamento vai ser top, Toni Kroos, cruzamento feito pra Neymar Jr., a marcação tirou, bate pro gol, Marcelo, bate pro gol, Marcelo, a marcação tira de novo, e a bola fica com a equipe adversária, vai, Ramiz, de primeira, trabalhou, tocou, devolveu, grande jogada, Ramiz Rodrigues, vamos pra bike, galera, vamos pra bike, será que dá pra ir pra bike? Gerd B, ai, vai ser difícil puxar pra bike aqui, hein, galera, toca no meio, isso, isso, de primeira, Caribe Zema, tentei levantar pra puxar aquela bicicleta linda, e quem acabou puxando uma bicicleta mais ou menos foi o adversário ali, e olha o Sérgio Ramos tentando chegar, a bola fica com a equipe pra adversária, Dani, Dani, Dani Mito, bate pro gol, bate pro gol, Dani Mito! O cara chuta esquisito e a bola vai perigosa, hein, mano, Dani é Mito demais, pena que não tem uma cartinha azul do Daniel Alves, se não, eu ia fazer a festa, galera, eu sonhei com a cartinha azul do Daniel Alves, galera, sonhei com a cartinha azul do Daniel Alves, e olha o Atos ligando contra-ataca com o Ibarbo, meu Deus do céu, cara, Ibarbo botou essa bola lá no quintal, hein, galera, corre muito e chuta pouco, né, velho, e aí a bola tirada e fica com a nossa equipe, vai, Toni, liga de primeira, olha o toque do Toni Kroos pro Neymar, lá vem ele, lá vem a fera Neymar, Neymar, deu o elástico pra fora, Neymar vai bater pro gol, a marcação fechou, e vamos lá, vamos transmitir esse final de jogo com o Ibarbo, ui, nossa, nosso time fechou totalmente a equipe deles, hein, galera, olha o Toni Kroos, ele bate bem de longe, atirou fraco, atirou no meio do gol, ficou fácil pro Diang, vai de primeira, vai de primeira, tá impedido, tava impedindo o Carimbenzema, galera, e a bola foi com a equipe adversária, vamos transmitir o finalzinho de jogo, vamos tentar já fechar aqui, ó, todo mundo no ataque, galera, porque eu sou vida louca, eu tô ganhando o jogo e eu quero mais gol, galera, eu não gosto de terminar, parar de fazer gol, quando tiver dando pra fazer gol, eu faço, olha o Toni Kroos, ele bate bem, a marcação fechou, Godin, de primeira pra Neymar, de primeira Neymar pro gol, pegou o Diang, sanguinho, vai Ramos, vai Ramos, corta pra cima, isso cortou, Ramos bate bem de longe, não deu, não deu, e ficou com o ato, agora eu quero ver, tá todo mundo no ataque, agora eu quero ver, vai Godin, extraordinário, Godin, nossa senhora, peguei o Ibarbo, galera, peguei o Ibarbo, mas deixei ele ir, com a vantagem, vai puxar pra cima, vai ir reto, ele foi reto, ele foi reto, vai marcar o gol, perdeu, 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 galera, é isso que dá, galera, os caras correm que nem os loucos, mas fazer o gol aí fica difícil, né, pessoal, belo chute, Marcelo não pega ali no jogador depois que, meu Deus do céu, hein, galera, se o cara não tivesse chutado, talvez tivesse sido até pênalti, pessoal, e o Godin tomou um cartão amarelo ali pra ela chegar dérima, fortíssima aí no Godin, no Ibarbo, eu tentei acertar a bola, né, galera, mas não deu certo, e vamos lá, vamos lá, abre aqui embaixo, Gerard, 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 ai, droga, faltou força, faltou força, vamos lá, Dani, olha o Dombia aí, cara, olha a jogada do Dombia, ui, não pode expulsar o Godin, é isso aí que, olha só o Ibarbo, perdeu mais um, galera, e termina, pessoal, termina o jogo, vitória do pior gamer do mundo, Tony Cross aí jogou muita bola, Neymar também, pessoal, fizemos uma boa partida, vamos lá, galera, vamos avançar aqui, vamos ver aí, Godin, número 15, Neymar, número 11, vamos lá, gol de Pezema, Tony Cross e Bale, galera, foi os gols, Tony Cross duas vezes, tá aí no início do jogo, aquela bola na trave, né, pessoal, uma grande jogada aí do Dombia, e o nosso time venceu, o time de apelão, galera, é bem difícil de fazer isso, mas conseguimos, Tony Cross, melhor em campo, nota 8.6, e vamos avançar aí, tivemos 12 finalizações contra 10, e tivemos 52% da aposta de bola, isso indica que realmente a gente mereceu a vitória neste vídeo, neste jogo, galera, então, beleza, vamos que vamos, pessoal, procurar o nosso próximo adversário. Estamos aqui, pessoal, adversário encontrado, vamos que vamos, é o Morozicracker75, é o nome aí do nosso adversário, pessoal, beleza, vamos ver a equipe dele aí, overall de 82, entrosamento 100, tem aí o time, ahn, de novo, cara, ai, 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 Jesus, de novo, pessoal, Dombia e Barbo no ataque, tá cada dia mais difícil, galera, deixar um clube aí sem, sem esses caras, pessoal, mas vamos lá, pessoal, o jogo vai ser difícil, vai ser complicado, vai rolar a bola, rola a bola, valendo o jogo aí, entre Morozicracker e o pior gamer do mundo, e o nosso time tenta puxar um contra-ataque, um ataque já com o Neymar, pra Tony Cross, pro Isco, homem dos vatafuques perfeito, Isco trabalhou com Bezema, Bezema trabalhou, Neymar, Neymar recebeu a bola na linha de fundo, cortou pra trás, Neymar foi levando pra cima, Neymar tirou de novo da marcação, tirou de novo, tenta entrar pro meio, Neymar tocou ali, Ramos Rodrigues de primeira pra Tony Cross, Tony Cross girando, tentando passar pela marcação, tem Neymar aberto aqui embaixo, a bola chega em Neymar, Neymar cortou, opa, seu juiz é falta, e veio Daniel Alves pra batida, cadê o Dani Mito? Vem pra bola, Dani Mito, o cara tá botando a barreira bem onde eu não gosto que fique, mas beleza, galera, vamos lá pra batida pra frente, Daniel Alves atirou pro gol, Dani, feito! Gol! É, Pedro, eu sei que você gosta de fazer gol de falta, Pedro, mas essa falta era pro meu time, cara, Mano, Daniel Alves é tão mito, que ele falou assim, não, quer saber? Eu não vou fazer o gol de falta, eu vou fazer a bola bater no adversário e entrar, esse é o grande Daniel Alves, né, galera, o mais mito dos mitos, o nosso mitoso que tomou uma caneta no último jogo, mas tudo bem, né, galera, acontece, e olha a bola atirada aí, barbo ficou, agora é nossa, essa é nossa, é só tocar aqui em cima isso, e o juiz deu o que? Deu lateral, a bola chegou a sair aqui, o juiz podia dar vantagem, né? Ah, não tem como dar vantagem na saída de bola, mas tudo bem, e vamos lá, galera, vamos com o Neymar já, vamos tentar achar um ataque aqui, cara, tentar achar o Neymar dominando, lá vem o Neymar trabalhando a bola com o Benzema, Benzema tocou em cima com o Ramos Rodrigues, o Ramos Rodrigues girou, tocou na frente com a Toni Kroos, vai chegar a Toni Kroos, chegou, a marcação chegou antes e tira de lá. Olha o Daniel Alves, lançamento pra Karim, Benzema, ele é perigosíssimo, a marcação fechou em cima, a zaga atirou lá, galera, fechou o lançamento com o Benzema, mas a marcação tava em cima, e agora que pinta o perigo, ó, aí que é o perigo, galera, a gente tem que conseguir fazer o máximo de gol pra conseguir ficar um pouco mais tranquilo, porque nos contra-ataques eles são extremamente perigosos com esses jogadores aí, barbo e domer, galera, e olha o Neymar trabalhando com o Marcelo, o Marcelo tem o Neymar pedindo, ai, 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 Marcelo, mais a bola recuperada, vamos lá, tentou ir pro Benzema, o Benzema, o Benzema trabalhou, a bola veio ali em cima, a marcação tava fechando muito bem na zaga, e a zaga fica com a bola e trabalha de novo, e vem dom, vê pra Ibarbo, e olha só o Ibarbo, perigosíssimo ali, Hebrai é outro perigoso, trabalhando a bola com o Marquizzo, olha só o Marquizzo, ele vai correr aqui na reta, não, o Isco fechou, a bola voltou, ai, 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 Marquizzo, olha só o lance, Isco chega junto, Isco, ai, meu Deus do céu, tem que recuperar essa bola, Isco, o Godin, sensacional, sai do gol, Cacilhas e fica com ela, olha só, lá vem Karim Benzema carregando, Karim Benzema passou pela marcação, Benzema tirou o marcador, Benzema, opa, tem muita gente, vai pintar o cruzamento na área, Tony Kroa chegando, a marcação tirou, o Benzema conseguiu um cruzamento extraordinário, a bola voltou, Neymar, Gareth Bale, ele bate bem na bola de longe, Gareth Bale, deu, isolou, botou lá na arquibancada, e o jogo continua 1x0 pra nossa equipe, ali, gol contra de Pirlo, olha só a cagada do adversário, feito, gol, e ainda chamou o bufão de velho, ainda chamou o bufão de velho, molecada, ô, Neymar, hué, 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 BR, né, galera, foi muito BR o Neymar, olha o que fez o bufão, ele bateu o tiro de meta, tocou atrás e foi devolver, meu filho, eu marquei perfeito ali, e o nosso time marca o gol, 2x0, o pior gamer do mundo, e será que vai dar desconecte? Ele vai dar desconecte, ele largou, galera, meu Deus, cara, mano, se tiver vendo esse vídeo, velho, 2x0, galera, 2x0 você vira esse jogo tranquilamente, se você jogar bem, cara, tranquilamente, eu já virei jogo piores, acho que eu virei um 3x0, ficou 4x3 uma vez, cara, então, não faz isso, não quita, cara, eu sei que foi dois gols estranhos, mas não sai, fica feio pra ti, mas beleza, pessoal, já que o cara saiu, vamos lá, pessoal, fazer mais uma partida aí com a nossa equipe, beleza, deixa eu já botar os itens do manager aqui, pra ele ficar com os jogos aí pra jogar, beleza, então é isso aí, vamos lá, pessoal, pro terceiro e último jogo do vídeo de hoje. Estamos aqui, pessoal, adversário encontrado para o jogo entre o pior gamer do mundo, o Spectre tem 81 de overall, 100% de troçamento, Carlitos Teve, quadrado, é o Xarai ali, cara, o Arthur Vidal, nosso amigo Arthur Vidal, Kielinho Evra, eu também vi o Rondonovic no gol, galera, vamos lá para a partida, espero que dê pra vencer mais uma e a gente consiga ficar bem aí na primeira divisão, tranquilo, pra conseguir, eu acho que 6, 6, 9 pontos, mais 2 dá 11, então dá pra ficar um pouco tranquilo, tá aí, olha a beleza de Carlitos Tevez, é muito bonito esse Tevez, tá aí o Neymar que fez aquele gol, zoou com o bufão no último jogo, vai rolar a bola, rolar a bola, valendo a partida entre o pior gamer do mundo e Spectre, galera, e olha só a marcação ali em cima do Neymar, ficou difícil pra ele avançar, mas o Neymar é persistente, o Neymar é persistente, parece que o Neymar acordou pra esse vídeo, olha o Neymar, grande jogado, tô aqui em cima, cabeça de rolou, ficou de cara pro gol, oh, Chiellini, Chiellini salvou a equipe adversária agora, muito bem, vamos lá com o Daniel Alves mesmo, cruzamento feito, Sérgio Ramos subiu de cabeça, voltou, afastou a zaga, olha só a bola tirada pra frente, vai Marcelo, nossa, o Marcelo praticamente voou, agora levantou voo, olha o Toquinho Benzema, de primeira pra Toni Kroos, força aí, pô, Chiellini vai fazer o gol contra a Chiellini, quase que o Chiellini faz o gol contra, olha, é difícil a gente ganhar um gol contra, pessoal, ia ganhar dois gols em jogos seguidos, é muito esquisito, e a lateral pra equipe deles fazer a cobrança com o Maicon aí, pessoal, Maicon, fazia tempo que eu não vi alguém usando o Maicon, galera, olha, eu sou muito fã do futebol do Maicon, o FIFA 14 era o meu lateral oficial aí no meu clube, e olha só a jogada, lá vem o Mertens, olha o Mertens, grande lance, ui, 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 gol, pra fora, cara, que sorte, mano, bela jogada aqui pro adversário, olha o Neymar, lá vem Neymito, com a bola dominada, Neymito, vai carregando aqui pro ataque, Neymar, cruzamento feito, a bola desviou, é outro escanteio aí pra nossa equipe, espero que agora vá, espero que agora vai, vamos lá, vamos lá, Sérgio, Daniel Alves, cruzamento esquisito ali, porque tá legando, Sérgio, vamos subir de cabeça, o Gareth Bale se meteu, voltou Daniel Alves, cruzamento, cruza Dani, cruza Dani, olha só, caramba, mano, o Chiellini quer fazer o gol contra, galera, o Chiellini quer fazer um gol contra, senhoras e senhores, e olha o quadrado, tocando rápido com o Carlitos Tevez, nossa, que virada extraordinária, é o Xarai, grande jogada, bola devolvida, eu soube, eu vi na hora que ele ia fazer essa jogada, e agora o Daniel Alves entregou a rapadura, hein, Mito, o Mito, entregou a rapadura, agora o nosso mitoso, olha só o Benzema, jogada rápida com o Tony Kroos, a tentativa de ligação, a bola fica aqui pro adversário, mas o Neymar recuperou, e aí é falta, aí é falta, claro, em cima de Neymar, olha o Gareth Bale, jogada rápida com o Benzema, alto aqui no meio, Neymar, carregou Neymar, cortou pra baixo Neymar, cortou de novo, tirou da marcação Neymar, grande jogada, a marcação apertou, voltou Ramos Rodrigues, bate pro gol, Ramos, soltou o goleiro, voltou, escanteio, escanteio pra nossa equipe, galera, o jogo tá pegado, o jogo tá difícil, vamos lá, vem Benzema, vem Benzema, Daniel Alves, cruzamento feito, quer que chega, quer que chega, Tony Kroos, Marcelo de primeira, Benzema girou, tirou, voltou pra fora essa, ô Benzema, tamo precisando de ti, Benzema, Benzema aí, tá jogando bem, tá feito gols aí nas partidas, e agora ele não conseguiu marcar um gol ali, que poderia ser extremamente importante, e agora ele perdeu a bola pro Kielin, mas ele marcou firme ali, complicou a pílula do adversário, Neymar ficou de cara pro gol, Randonovic, mano, se eu tivesse tocado no Tony Kroos, teria feito gol, cara, e vem Sérgio Ramos pra cruzamento pro Sérgio Ramos, vai Sérgio, vai Sérgio, vai Sérgio, Benzema, alguém, mano, ficou com o Maicon, ficou com o Maicon a bola, Benzema, mal toquinho, e Cacildes agora, hein, agora eu quero ver, Ramos Rodrigues pra buscar na correria, vai ser difícil, olha só o Marcelo, quase, ah, Marcelão, hein, mano, que jogadaça do Marcelo agora, mano, o Marcelo tá jogando muito bem, Benzema trabalhando a bola com o Neymito, olha o Neymito, grande lance do Neymar, tirando a marcação, cortou pra lá e pra cá, quadrado, voltou, Neymar, vai entrar na grande área, quadrado, puxou, o Seu Juiz falou que não foi nada, o Neymar e o quadrado se embolaram ali, acho que se apaixonaram, hein, galera, acho que rolou um lobby ali, entre o Neymar e o Benzema, extraordinário, o Beio vai chegar, e o Beio chegou e tocou esquisito ali, e a bola fica com a equipe adversária, mas o nosso time recupera, vem com o Ramos Rodrigues, trabalhou, tem Ramos Rodrigues, cara, jogo tá truncado, tô errando muitos passes, errei alguns gols ali que não pode errar, e aí o Godinho vai vir e fechar muito bem na marcação, vamos lá, Ramos, trabalha rápido, Benzema, gingou, caramba, essa aí foi muita falta, Tony Cross, toquinho pra Gareth Bale, cortou pro meio, Gareth Bale, a marcação apertou, voltou, Tony Cross, Ramos, abre aqui no Neymar, Neymar vem com a bola dominada, Neymar cortou a marcação, Neymito, cortou de novo, grande lance de Neymar, ficou de cara pro gol, é só fazer Rando Nobit, tirou o zagueiro, voltou, Benzema dominou, olha só, Benzema, grande lance, a marcação tá em cima ali, cara, o Neymar joga muito, galera, mas pra fazer o gol, mano, é difícil, galera, é difícil do Neymar fazer o gol, mano, só sem goleiro que nem ele fez no bufão lá, né, pessoal, aí fica fácil, e olha só, olha só, olha só, olha só, Marcelo, melhor lateral esquerdo do mundo, Marcelo, tirou de lá, olha o Benzema, deu até elástico agora, o Benzema, a marcação tá em cima, ele tocou, olha o Tony Cross, completou, Gareth Bale, não há impedimento, ele pode seguir na jogada, Gareth Bale, tem Tony Cross pedindo, recebeu o Tony Cross, o toquinho embaixo pra Benzema, chega, batendo, sobrou o Neymar, sem goleiro, tá impedido agora, ai, galera, esse é o típico jogo que, se eu perder, vai ser muita injustiça, galera, porque a gente tá muito pressionando o adversário, lá vem Tony Cross, Tony Cross, olha o Neymar, tem Benzema no meio, toque pro Benzema esquisito, e a bola fica com o Arturo Vidal, que já ligou um contra-ataque, Daniel Alves, olha só, nosso lateral trabalhando muito bem, nossos laterais, hein, e aí tá impedido o Gareth Bale, e termina a primeira etapa? Não, só isso aí, impedimento. Olha a bola na área, cabeçada! GOOOOOOOL! Da equipe adversária, galera, é de morrer, né, pessoal, é pra morrer, né, galera? Olha, eu acho que é o primeiro lance deles, galera, o primeiro lance deles, cara. Mano, o Cacilhas, às vezes, não dá pra aguentar, velho, às vezes, tu olha pro Cacilhas, assim, tu fala, não, desisto, cara, mano, é impressionante, cara, é impressionante, esse jogo era nosso, cara, e o nosso time ali toma um gol esquisito, cara, um gol de cabeça do nada, mano, e lá vem Gareth Bale, toquinho pro Isco, vamos lá, vamos lá, Isco, bate pra cima, Isco, bate pro gol, Isco, sai da frente, é pênalti, é pênalti, olha só, a batida pegou em quem, no Benzema ou no jogador? Pegou no Benzema, galera, e foi pênalti claríssimo, cara, claríssimo, pessoal, vamos lá, é a hora, Benzema, cabeça de rolão? Vamos lá, cabeça de rolão, é a tua hora, cara, vem, cabeça de rolão pra bola. Olha só, Benzema, partiu, Benzema, atirou, feitou, gol, gol, Benzema, e o goleiro foi do lado certo, galera, só que como ele esperou a cobrança, ele deu uma demorada, quer ver o goleiro deles pulou bem depois, pulou bem depois, e aí não dava mais tempo de buscar a bola, ele ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente pra salvar o gol, 1x1, galera, agora sim, começando 0x0 de novo, né, pessoal, porque aquele gol ali foi muito roubado, muito roubado, muito roubado, tudo contra mim é roubado, galera, sou chorão, sou chorão, hashtag sou chorão, dane-se, e lá vem a equipe deles com o quadrado, olha o quadrado, Marcelo, 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 Marcelo quadrado, aí, Jesus amado, tira daí, calerrou, ui, calerrou, ui, 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 uu, uu, a bola passou reto, quero abrir de primeira, boa, galera, boa, galera, dane-se, tocou, Thomas Rodrigues, ah, que bolão pro Benzema, lá vem Benzema com a bola dominada, Benzema entrou pro meio da área, bate pro gol, Benzema, que ali, cara, foi o calerrou, cara, acho que foi o ele, o Basagre, talvez, não sei, vem Toni Kroos pra batida, Toni Kroos, mano do céu, É falta, é falta, dá falta aqui, seu juiz Dá falta aqui, seu juiz, que aqui tem Toni Kroos, cara O homem que recebeu a falta é o homem que vai bater ela também Cadê o Toni Kroos, galera? Toni Kroos Toni Kroos Tá aqui o Toni Kroos Beleza, pessoal, vamos pra batida Vem pra bola, Toni Kroos, atirou Toni Kroos, ele botou o jogador Exatamente lá, voltou pro Toni Kroos Ele bati bem na bola, atirou, desviu A bola vai pra fora, galera É escanteio pra nossa equipe, pessoal Escanteio pro nosso time, vamos lá Vamos chegando, vamos chegando Cruzamento feito, olha só Benzema de cabeça, bola tirada Fica com o Ramos Rodrigues E o Toni Kroos em cima Toni Kroos de primeira, atrapalhou Toni Kroos ficou de frente pro gole, bate firme Não! Não é pra gente passar na frente, mano Não é pra gente passar na frente do resultado Tá difícil, galera, tá muito difícil E vem Benzema com a bola dominada Benzema passou pela marcação Tirou de mais um, cortou da zaga inteira Mas aí o Arturo Vidal fechou bem Caramba, cara, eu não tô conseguindo Ir com o Benzema, olha só o Marcelo pro Neymar O toque vai Neymar, caramba O cara veio só no corpo do Neymar Nossa senhora, seu juiz O cara esqueceu da bola Veio só no corpo do Neymar ali E o juiz falou que não foi nada O Neymar deu um mortal no ar ali Impressionante E olha o toque do Teres com a habilidade Ai, eu não acredito que ele acertou esse passe, cara Ele vai cortar pro meio, ele vai cortar pra ponto O que ele vai fazer? Cara, Sérgio Ramos extraordinário pra tirar de lá O que adianta? O cara atira extraordinariamente E depois entrega a bola E olha só, o Carlitos Tévez recuperou de todo mundo Daniel Alves passou reto É o Charal vai fazer Gol! Dois ataques, galera Dois ataques, mano Puxa vida, cara Que porra, velho Dois ataques, cara Tá, FIFA, todo mundo viu que foi gol, cara Mas que porcaria, mano Dois ataques, galera Dois E o cara faz dois gols, mano Ai, 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 ai Vou te contar aí, mano FIFA, quem não te conhece Que te compre, galera E vamos lá com o Toni Kroos, galera Vamos lá com o Toni Kroos Vindo com a bola Olha só o lance Toni Kroos trabalhou com o isco O isco tocou no meio Pra Benzemi Pra que Aline recuperar a bola O Benzema não apareceu no jogo, galera Não apareceu no jogo Infelizmente aí Nosso centroavante, né, pessoal Nosso principal jogador É o Benzema, galera Quando o Benzema não aparece, galera Fica complicado E aí foi falta do quê, seu juiz? Foi falta do quê? Falta de habilidade do meu adversário Se você for, né E vamos lá 70 minutos de jogo Vem com a bola, é o Xarai Nossa senhora, mano O Benjamin Alves Ele vai puxar pra cima Claramente ele vai puxar pra cima Isso Isco pra Benzema Vai, Benzema Não, é Toni Kroos Pro Nemito Vai, Nemito Botou na frente Forçou demais o lance Rondonovic Deu uma bica, galera Pelo amor de Deus, mano Essa bola não vai entrar, galera Essa bola não vai entrar Vai entrar Pressionamento positivo Vai entrar, vou fazer o gol Vai entrar e eu vou fazer o gol Vamos lá É só ter calma Vem com o Ramos Rodrigues Toni Kroos Carregando pro ataque Toni Kroos Tocou, Benzema Vai, Benzema Aparece pro jogo, Benzema Mano Vai, Benza Vai, Benza Vai, Benza Vai, Benza Marcação fechou Marcação fechou Toni Kroos Vai, Toni Neymar Ai Droga Escanteio Escanteio, galera Vamos lá Vem pra bola Daniel Alves Cruzamento feito Sérgio Ramos Subiu de cabeça Vai Caramba, mano Sobrou pra marcação tirar de lá E ele conseguiu ligar esse ataque Do nada, mano Godinho extraordinário Vamos lá, Marcelo Trabalhou a bola Tocou Toni Kroos Alguém Passa isso Olha o Neymar Passou o Neymar Vem Neymar O Benzema Tava impedido Eu acho o Benzema Cara, ele fica com o Randonovic A bola E o que ele vai fazer Tocou em cima Tocou ali no Basagli Basagli Tocou a bola Pra Calerron Calerron Isco Boa, Isco Extraordinário Benzema De primeira pro Neymito Lá vem o Neymito Carregou o Neymito Olha só A marcação Apertou de novo Mano Tá impedido ou não tá? Não sei, cara Não chegou, mano Não Vai Força Mano Fecha o Calerron, mano É o Calerron, cara O Calerron não é jogador, mano O Calerron não é jogador, cara Ele vai puxar pra baixo, é claro Não faz pênalti Nossa, ainda bem que ele caiu sozinho ali, galera Achei que ia ser pênalti Vem o Isco Com a bola dominada Vamos lá Todo mundo pro ataque 84 de jogo Pra ajudar Minha câmera desligou, galera Minha câmera desligou E dane-se Vamos lá Falta A gente deu falta, cara A gente deu falta, mano O Júlio deu falta, velho Ai, como eu quero ver as estatísticas desse jogo, velho Ele pode ter até tido mais posse de bola, galera Mas mais chances que nós E olha O jeito que o Randonovic defendeu aquelas primeiras bolas lá Foi assim de outro mundo, galera Ah, agora ele vai fazer isso ainda Vamos lá Fecha, Tony Fecha, Dani Mano, Dani Dani, Dani Dani Recupera essa bola, Dani Pelo menos uma vez A gente já tomou o segundo gol por causa da tua, cara Olha isso Cadê o meu time, cara? A marcação, velho Vamos fechar, porra Olha aí A gente ainda vai dar falta Ainda mais uma falta Pra equipe adversária Vai, Cacilhas Sai do gol, Cacilhas Vamos lá, time Vai rápido Vamos rápido Isso, trabalhou a bola Tony Cross De primeira Sérgio Ramos Devolveu Benzema Benzema parte com ela Dominada, Benzema Caramba, velho Vai ter que ir o Benzema mesmo Pra linha de fundo Chegou o Benzema A marcação apertou Aí não tinha o que fazer, né, galera Benzema não vai cruzar essa bola na área Porque não tem ninguém pra cabecear, né, galera Porque cabeceador é ele E ele vai tocar aqui a bola aqui atrás agora Pra acabar o jogo Tocou bem Daniel Alves Vai, vai, Dani Vai, Bale Boa, Bale Parte pra cima, Bale Bale Entrou na área Cruzou Benzema Benzema Faltar esse guiado Gol, 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 gol Goooooool Goooooool Benzema O terror O rolou é matador Ele não apareceu o jogo, galera Mas quando ele aparece, é pra mitar, pessoal E lá vem ele de novo contra o quadrado Driblou um, driblou dois, tocou no isco Toquinho ruim ali A bola fica com a equipe adversária, fica com o El Charay Ai, meu Deus, acabou Galera, jogo mais injusto da história do time a time, pessoal Foi muita justiça Cara, os lances assim, eu chutei normal, finalizei bem, cara Mas esse goleiro aí defendeu até vento, cara Pelo amor de Deus, era pra ter conseguido outra vitória Mas tudo bem, melhor empatar do que perder, né, galera Pelo amor de Deus, Benzema duas vezes ali Sempre ele, galera, infelizmente a bateria da minha câmera acabou Vamos lá, vem aqui, Benzema nota 8.3 Tranquilo Vamos lá, galera, 14 finalizações contra 4 da equipe adversária Duas dessas nem pro gol foram, galera Precisando a finalização lá deles, ó, lá embaixo, 50% Quer dizer que duas foram pro gol e dois gols, cara O Cacilhas também me ferra, às vezes, né, mano Às vezes o Cacilhas é de matar, é de lascar com o cara Vamos ver aqui o início, aqui, ó, pessoal Olha essa, ó, mano, essa aqui eu tinha que ter chutado melhor Pegou no Keline aqui, ó Ah, não, não, essa daqui do Keline, o Benzema bateu, cara Mano do céu, velho Aqui, ó, do Randonovic Essa aqui Olha essa aqui do Neymar, mano Mano, Neymar Faz o gol, Neymar É tu e o goleiro, Neymar Bateu firme Olha ali, galera Olha isso como é roubado Vai, Randonovic, pega a bola Nem encostou na bola, galera, ó Ó, ó, ali Ele não encostou Era gol, ó Ah, Fifão, hein Ô, Fifão, hein Caraca, mano Muito obrigado, Fifa, aí, pelo apoio, aí No jogo, né, galera Aí já deixa o cara em dúvida sobre o Fifa mesmo, né, pessoal Essa aqui ele pegou Foi do Benzema Bateu no meio E olha só, essa do Neymar tá no impedido aqui, galera Beleza Pessoal, espero eu que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver quantos pontos A gente ficou Ficamos com nove pontos Duas vitórias e três empates Tem que conseguir ali Dá pra ser campeão ainda, galera Então, tá de boa Dá pra ser campeão É isso aí Aquele abraço, jovens Falou E fui, Mito